Eu tô compreendendo a minha vida Que a mão passa o alto Eu tô secando na camisa Tá me desconcertando Em cada vez que ela me olha a cada Jogada de caminho a cada vez Erro o meu coração E o plano de não me mover mais uma vez Eu tô com medo de me apaixonei Sonei, sonei Eu tô com medo de me entregar Me entregar, me entregar Tava com medo de descar, eu não desci Desci, foi só pegar, me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei Sonei, sonei, sonei Eu tô com medo de me entregar, me entregar, me entregar E aí, sonei... Tava aqui e me deixei Foi só pegar, me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei E aí, funcionou? Como é que não chora?